Eu acredito muito, João, que a teoria, um conceito teórico, ele é capaz de encurtar caminhos. E a prática é capaz de sedimentar aquele conhecimento. Então um não dá pra viver sem o outro. Porque o cara que é só da prática, ele não vai ter caminho encurtado, ele vai bater a cabeça pra voltar, bater a cabeça pra voltar, bater a cabeça pra voltar. E o cara que é só da teoria, ele não assimila aquilo, ele decora pra prova e acabou. Então a gente precisa dessa reunião de elementos pra que as pessoas se tornem melhores profissionais, melhores donos de empresa, melhores investidores e assim por diante. Eu tenho alguns amigos que são pensadores da área, coaches, etc. Eu sempre digo a eles, muitas vezes eu paro, ouço eles, e eu digo, putz, eu não sabia que isso aí tinha ciência pra isso. Olha só. Eu já fazia na prática. Legal, né? Eu sempre fui um cara muito da prática e quebrei a cabeça algumas vezes por isso, né? Por negligenciar o ensino, o estudo, a ciência. E achava que a prática ia resolver a minha vida. E muitas vezes que eu me dei mal, foi porque eu negligenciei o estudo. Eu achava que informação era suficiente. Não, conhecimento é o mais importante, né? Formação. Formação. Então, e aí eu fui buscar isso. Eu comecei a ler aos 36 anos, Alvaro. A ler livros. Eu não gostava de ler. Tá bem, tudo certo que eu comecei. Eu lia, tinha uma técnica. Eu lia primeiro o prefácio, a introdução, lia pra conclusão. Quem nunca? Aí eu vi se eu gostava ou não. Até uma dica que eu deixo pra quem não gosta de ler, acho que isso é uma dica boa. É, dica boa. E aí, cara, e foi. Então, hoje eu entendo a importância da formação, da ciência, de aprendizado técnico a partir daquilo que você sabe. Você vai dizer, uau, eu não sabia que isso tinha fórmula pra isso. Claro. Então, muito bacana, muito legal. Então, mas me fala aí. O Além da Facul ficou com o grupo que você acabou de falar deles. Tá lá todo mundo posta, todo mundo... O Além da Facul continua. E o Álvaro, como hoje dono de escola e um pensador, pra onde o Álvaro vai? O Álvaro vai escrever um livro, o Álvaro vai contar essa história, o Álvaro vai ser um dos maiores investidores de startup, porque você vai ter um baita banco de dados. Vai ser um negócio incrível daquele da Link, tenho certeza disso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.